O que a bolada da sorte preparou para você? Do primeiro ao quarto prêmio, poupanças de setecentos reais. E no quinto e último prêmio, uma linda Honda Fan Start cento e sessenta zero quilômetro. É muito estilo, é uma Honda Fan Start novinha. Na compra da sua cartela, por apenas dez reais, você ainda estará contribuindo com o projeto esportivo QG da Luta de Colinas. É dia oito de março, transmissão ao vivo pela Guanabara FM cento e seis ponto três. O Marques junto com a gente em nossa sede, na Travessa Delfino Coelho sem número centro. Bolada da sorte, o nosso objetivo é realizar sonhos. Muito bem pessoal, estamos entrando com vocês aqui ao vivo no nosso Facebook. Esse vídeo também será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Também disponibilizado no Instagram para vocês que estão aí acompanhando a nossa live neste momento. Daqui a pouquinho tem alô da minha galera. Você, a partir de agora, já pode ficar à vontade para você aí nos comentários pedir o seu alô. De onde você está falando, de onde você está nos assistindo aí, espalhados por todo esse Brasil. Mudamos algumas coisas aqui, né? E a partir de agora, como o pessoal fala, começou o ano de fato, né? Passou o carnaval, começou aí o ano e vamos trazendo as informações, voltar aí com as nossas lives para você que sempre nos acompanha aqui com a gente. Bom pessoal, hoje eu irei trazer para vocês a história de um pai, né? Deixa eu ver aqui o nome do pai aqui. Ele quer vender os seus imóveis. Ele é da cidade de Buriti Bravo e ele está querendo vender aí os seus imóveis para continuar o tratamento do seu filho lá em Brasília. O que acontece é que ele está morando em Brasília, né? Lá ele já conseguiu todo o esquema com a medicação, com o acompanhamento médico. Só que lá ele está morando de aluguel. E o aluguel muito caro, então ele resolveu fazer o quê? Vender os seus imóveis na cidade de Buriti Bravo para continuar o seu tratamento, o tratamento do filho dele lá na cidade, lá em Brasília. O filho dele que tem paralisia cerebral e ele vai dar... Ele gravou um vídeo explicando a situação dele, pedindo para as pessoas. Ele não está pedindo dinheiro. Até então ele fala assim que quer vender os imóveis, porque ele está precisando com urgência desse dinheiro. É mais uma história que você acompanha agora aqui ao vivo com a gente. Muito boa noite para você que está acompanhando. E desde já a gente pede para você compartilhar também esse vídeo. Boa tarde, pessoal. Aqui estou eu, pela primeira vez, fazendo esse vídeo para compartilhar entre os amigos do Facebook, amigos da minha cidade, Buriti Bravo. Eu estou vindo através desse humilde vídeo, pedir uma ajuda, não é pedir dinheiro. É somente algum empresário, algum comerciante, algum cidadão ou cidadã que possa estar me ajudando, comprando um dos meus imóveis, pois eu estou com meu filho, Micael, nesta luta desde 2016. E por conta de um aluguel muito caro, eu estou prévio a sair para ir para o Goiás, que é uma cidade do lado. Mas, no entanto, meu filho é acompanhado no GDF por algumas regalias de tratamento, de médico em casa, alimentação. E não sei como é que vai ser no Goiás. E se eu não conseguir urgentemente um dinheiro para estar dando uma entrada no imóvel aqui no GDF, especificamente aqui em Santa Maria, Gama, eu não sei como é que vai ser, porque nesse trâmite de mudança de endereço, eu não sei como é que meu filho vai ter esse mesmo acompanhamento, essas mesmas coisas que ele está tendo aqui no GDF. E se não tiver, vai me complicar, vai complicar a vida do meu filho. E por isso eu peço ajuda dos conterrâneos, dos colegas, para alguém que possa estar me ajudando, não é me dando dinheiro, é somente comprando um dos meus imóveis, ou até mesmo os dois, para que eu possa estar dando uma entrada nenhuma aqui, comprando um ágio ou dando uma entrada nenhuma aqui no GDF. Então eu fico muito grato, meu nome é Agnaldo Pereira da Luz, conhecido como Priquitinho. Meu filho, Micael dos Santos Pereira, um rapaz bonito, cinco anos e meio hoje, uma maravilha de pessoa, tem expectativa muito grande de crescer, de falar, de andar, de ser uma pessoa normal. Então a minha luta está sendo em prol do Micael. Eu preciso que vocês possam estar ouvindo esse vídeo com carinho e que venham, se puderem, venham estar me ajudando nessa parte. Fico muito grato pela atenção, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Obrigado. Está aí. Esse foi o vídeo que foi enviado para a gente hoje por uma parente, falando, Marco Júnior, vê o que você pode fazer aí, coloca nas suas redes sociais para ver se a gente encontra alguém que queira comprar alguns dos seus imóveis lá na cidade de Buriti Bravo. Esse telefone que está aparecendo aí, gente, para informações, é o WhatsApp do Agnaldo. Então, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, pode chamar nesse WhatsApp aí, quiser colaborar de outra forma. Se você quiser comprar alguns dos seus imóveis lá na cidade de Buriti Bravo, liga nesse telefone aí, fala com ele no WhatsApp. O que a gente não pode deixar de fazer nesse momento é de contribuir. É um paizão. Alô, Agnaldo, você é um paizão. Está se desfazendo do que você construiu por um bem maior, que eu tenho certeza, que é o seu filho. O seu filho, que tem todo o tratamento lá em Brasília, só que ele mora de aluguel lá. Está muito caro o aluguel. E ele resolveu vender os seus imóveis na cidade de Buriti Bravo para comprar uma casa para ele, lá em Brasília, para que o filho dele não perca essas regalias. Se a gente observar, se a gente for parar para pensar, gente, se essa pausa aí de sair de uma cidade para outra, isso vai atrapalhar no tratamento do menino, da criança. E é por isso que ele está nesse desespero de tentar arrecadar logo esse dinheiro. Colocou os seus bens para vender para poder continuar lá onde ele está, que é em Brasília. Senão ele vai ter que ir para um outro local e vai ter toda a burocracia novamente. Mas nós colocamos aqui o vídeo no intuito de tentar ajudar. Para você que é de Buriti Bravo, para você que não é de Buriti Bravo, para você que quer ajudar, para você que pretende comprar uma casa ou um imóvel lá em Buriti Bravo, entre em contato nesse WhatsApp aí. Que além de você estar comprando um bem para si, você também está colaborando aí com o Agnaldo e o seu filho. Estamos aqui torcendo muito, viu, Agnaldo? Para que tudo dê certo aí na sua vida e dar um abração aí também no garotão, em nome de todos nós aqui que nós estamos acompanhando agora a sua imagem aqui no Estado do Maranhão. Boa sorte, boa sorte. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu mandar um abraço para a minha galera que está acompanhando a nossa live aqui neste momento, para você que está desde o início da live acompanhando. Eu só mando alô para quem comenta aqui, viu, gente? Para quem comenta aqui. Vamos lá. A Françoila Oliveira, Marco Júnior. Alô para o Cambirimba. Alô, meu povo do Cambirimba, rapaz. Um beijão para vocês aí. Obrigado por estar acompanhando a gente. Estou em São Paulo, mas sou de fortuna. Admiro muito o seu trabalho. Parabéns ao Clayton Kelly. Obrigado, viu, Clayton? Tamo junto, meu irmão. Quem mais aqui? A Maria Almeida. Alô, Marco Júnior. Sucupira do Norte. Aqui, alô, meu povo de Sucupira do Norte. Também acompanhando a nossa live. Boa noite, Marco Júnior. Isso é muito triste. Realmente, quem é mãe e quem é pai sente bem mais. Quem não é, às vezes fica assim, bate aquela tristeza. Mas quem é mãe e pai, quando eu olhei esse vídeo pela primeira vez, balançou, viu? Balançou aqui o coração do gordinho. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Ionara Ferreira, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Estamos aqui na torcida. Vai sim, viu, Ionara? Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Gente, eu quero agradecer aqui os nossos novos colaboradores aqui, das nossas plataformas digitais, que é o Queijo Sertão. O Queijo Sertão já é minha cara. Quem me acompanha aí no Instagram sabe do que eu estou falando, viu? O Queijo Sertão é uma delícia, 100% maranhense. E agora também está aqui junto conosco nessa parceria. E também o pessoal lá do restaurante Cantinho do Sul, localizado ali ao lado do posto do Banana, na BR-135, em Colinas. Gente, self-service de R$ 11,99. Você pode torar lá e pegar os pedacinhos de carne e empurrar para dentro. Muito bom mesmo. Gostou churrasquinho com aquele sabor indes... Meu amigo, é um negócio... Deu até água na boca agora aqui, tá? Meu abraço ao meu povo do Cantinho do Sul e também do Queijo Sertão. Sejam bem-vindos aqui às nossas plataformas digitais. Acabou, né, meu povo? Gente, fiquem com Deus. Nos encontramos aí a qualquer momento trazendo outras informações do que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo para a gente ajudar esse pai aí. Ele merece, o filho dele merece muito mais. Um abraço, meu povo. E até a nossa próxima live. E em todas as lojas, Eletrolar Centro é assim. Sucesso absoluto. E você está esperando o quê? Participe da maior promoção do Maranhão. Dois carros zero quilômetro e um caminhão de prêmios. Vem para a Eletrolar. Eletrolar. Eletrolar.